O programa A Caravana Paraná Unido pelas Mulheres foi lançado nesta cerimônia pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior com a participação de diversas lideranças paranaenses. O novo programa pretende fortalecer as políticas públicas voltadas ao público feminino. A Caravana Paraná vai percorrer todas as regiões do Estado para auxiliar as administrações municipais a mostrarem estruturas locais focadas nas mulheres. É um grande pacto em defesa das mulheres, em fortalecimento das mulheres paranaenses, tanto na questão profissional, na questão financeira, de criar uma independência financeira para as nossas mulheres paranaenses. E essa caravana do Paraná das mulheres vai ser uma caravana que vai rodar o Paraná inteiro. É um pacto com os municípios, estruturando políticas públicas com os municípios do Paraná, através de programas do governo, investimento financeiro do nosso governo para os municípios. E assim, de um modo geral, é esse fortalecimento para que as mulheres possam cada vez mais ter espaço no campo profissional, político, a importância na questão da liderança familiar. É um grande projeto aqui do Paraná que passa a ser referência para o Brasil. O programa vai ser coordenado pela SEMI, Secretaria de Estado da Mulher e Igualdade Racial. Para a execução dos projetos, tem parceria com a AMP, Associação dos Municípios do Paraná. No sudoeste, a visita será em junho. Nós já temos encontros já confirmados. Dia 15, será lá na sede da AMOP, onde há caravana Paraná Unido pelas Mulheres. E no dia 16, em Francisco Beltrão, também na sede da ANSOP. E depois também é toda a programação que já está devidamente feita, a programação pela Casa Civil, através do governo do Estado e também pela Secretaria da Mulher e Igualdade Racial. E com o apoio da MP e todos os prefeitos e prefeitas do Estado do Paraná. Quem sabe o que a cidade precisa é quem vive nela. Então, ter uma interlocução específica com o órgão gestor do município fortalece as políticas para as mulheres, dá continuidade de programas e ações, porque infelizmente hoje a gente trabalha de forma muito isolada e precisamos fazer essa união.